Chuá zero! Sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Chuá. Mudei o cenário, vulgo o lugar do meu quarto, porque hoje é um vídeo romântico, hoje é um vídeo especial. Hoje é dia dos namorados. Você é solteiro? Segura na minha mão, tá tudo certo. Calma, deixa a gente ter esse momento pra gente, tá bom? E não importa se é casado, porque vai ser eternos namorados. Mas antes de eu começar esse vídeo, peço seu like, seu curta com botinho e comente, deixe seu comentário, porque sabe que o like é importante. Toda vez que você clica aqui no like ou no sininho da ativação, o algoritmo do YouTube faz mágicas e aí o nosso vídeo aparece pra muito mais gente. Não só esse vídeo, mas todos os outros vídeos, porque a gente fez vídeo pra caceta esses 60 dias, 40 dias de quarentena que teve, que não vai acabar nunca. Porque ninguém fica em casa, né? Sabemos o que tá acontecendo, ninguém fez direito esse negócio, então a gente vai ficar aqui eternamente preso nesse rolê de quarentena. Mas ok, não deixe de seguir as nossas redes sociais também, porque tava lendo uma camiseta do James Harden. James Harden, que eu já falei dele também, tem vários vídeos aqui, vale a pena. A camiseta tá lá no vídeo do Bruno, sempre aparece lá, dá uma olhada, tá bem bacana, bem foda. É isso. O vídeo de hoje vai ser sobre os casais da NBA. E eu vou fazer aqui uma pequena introdução, porque... de causa, né? Porque eu sou mulher também de jogador, né? Filha de jogador, mulher de jogador, então assim, de parte eu tô ligada ao rolê. O rolê é louco, essas mulheres são muito fodas. Selecionei aqui alguns casais, mas tem muitos outros, enfim, aqui é da NBA, mas a gente sabe que em todos os esportes tem. É muito, é muito louco isso de você tá namorando ou casar com um cara, um atleta. Eu vou falar de jogador de basquete, porque também é a minha causa, eu sei. A dificuldade que é, eu sei que muita gente vai falar principalmente desses caras aqui da NBA que são milionários. As mulheres têm de tudo, elas podem comprar o que querem, elas podem ter o que querem, elas podem viajar. É uma vida que todo mundo sonha, não tem porquê elas estarem reclamando. E eu não tô falando nisso, eu tô falando que existe uma coisa que chama estar presente e companheirismo. O que eu quero dizer? Esses caras viajam muito. Ah, esses caras, tipo, na NBA, principalmente quando eles fazem back-to-back ou quando eles têm aquela semana que eles fazem três jogos fora. Eles ficam literalmente uma semana fora. No meio do ano, às vezes, tem campeonato internacional. Esses caras também viajam dois, três meses. Então, tipo, é uma vida muito solitária, assim, no sentido, o cara nunca tá lá, o cara tá seguindo o sonho dele. Não é fácil, às vezes, muitas dessas mulheres engravidam quando estão muito jovens. Então, elas têm que cuidar da criança, da criança em casa. Eu sei que tem toda uma estrutura, tudo que elas podem, de ajuda, elas têm condição. Mas existe uma coisa que é o seu marido, né? Falar com você, que fez o rolê junto com você e que tá tendo uma vivenda vida com você. Então, assim, valorizem essas mulheres, essas mulheres são muito fodas, porque muitas delas abrem mão dos próprios sonhos pra, tipo, abraçar o sonho do cara que tá fazendo o que gosta. A gente sabe que os basqueteiros, né, vocês que jogam basquete, vocês têm sonho e vocês treinam pra caralho e são muitas horas de treinamento. A gente viu The Last Dance do Michael Jordan, o cara literalmente vivia dentro do centro de treinamento. Ele tinha três filhos, vou falar dele também. E, assim, não é fácil, entendeu? Tipo, essa mulher cuidava dos três filhos, porque o cara era perfeccionista e todos esses caras também são, e vocês também são. Então, assim, tipo, é foda ficar em casa, é foda ser a pessoa que fica, é foda, entendeu? Tipo, não é fácil, tá? Muita gente fala, mas é tipo que nem a história do pai dar tudo pro filho, mas rola treta, mas ele nunca tá lá, entendeu? Então, tipo, é complicado, relacionamento complicado, mas ok, tá? Tá? Essas mulheres são fodas, tudo isso pra resumir que elas são muito fodas e que valorize sua mina, tá? Porque, às vezes, é porque elas, tô falando, elas são americanas e moram ali, então, tipo, beleza, elas falam a língua, mas tem muitas delas que vão pra outro país e estão lá sozinhas, enquanto o cara tá treinando, você não fala a língua, entendeu? Então, tipo, às vezes você tem filho, rolê, o filho bate a cabeça, você tem que ir pra um hospital, você não sabe o que fazer, às vezes você não sabe nem dirigir, enfim, é foda, tá? Eu sei que é tudo privilégio, que eu tô falando, porém, temos que valorizar, porque não é fácil abrir mão, e se fosse ao contrário, será que eles fariam o mesmo? Será que você faria o mesmo? Abriria a mão das coisas pra sua mulher seguir o sonho? Se você falou sim, parabéns! Não fez mais nada do que sua obrigação. Mentira, parabéns! Se não, você falou não, melhore, tá bom? É isso. Vamos falar dos casais da NBA, eu não podia começar sem falar do Lebron James. Como não falar do Lebron James? Lebron James... Lebron... Lebron James e Savannah Brinson. Eles se casaram em 2013, mas eles se conhecem desde o high school, quando ela tinha 16, e ele 17, ela era cheerleader, e, enfim, ela engravidou dele ainda no high school, quando ele foi draftado no primeiro ano, de primeira escolha, do pique, ela já tava grávida, enfim, mas foi ótimo, porque eles se uniram, foda, né? Engravidar com 16, 17 anos, enfim. E eles têm três filhos juntos, nasceu agora a menina, graça, muito bonitinho, e ela é muito legal, porque ela tem uma parada filantrópica muito forte, assim, os dois, né? Em 2018, ele abriu a I Promise School, em Acron, que é uma escola furtida, assim, ele dá todo o respaldo, assim, pra todas as crianças necessitadas de Acron, ele dá transporte, é uma coisa muito louca, muito foda o que ele fez. E em 2017, ela já tinha aberto, em Acron, a Women of Our Future, que é Mulheres do Nosso Futuro, que são, é um programa de mentoria para as mulheres do high school. Então, assim, eles são muito engajados, e estão muito tempo juntos, assim, é legal, é legal ver que manteve, porque, às vezes, né, quando você conhece a pessoa com 16 anos, manter o casamento, a gente sabe que não é fácil, mas os dois são lindos e maravilhosos, e eles estão sempre nas redes sociais agora, fazendo dancinha de TikTok, a família, é muito fofa, né, gente? É muito fofinha, coraçãozinho, lindos. Segundo casal, eu vou falar, é o Dwayne Wade e a Gabrielle Union. Gente, sério, esse casal é demais, eu amo muito eles, porque eles representam muito pra mim, porque, ela é, bom, enfim, ela é atriz, Gabrielle Union, se você viu Bad Boys, ela tá nesse filme, maravilhosa, ela é incrível, mas os dois se conheceram em 2009, ele já era, ele era casado antes, se divorciou, ele tinha dois filhos desse casamento, e deu o maior rolo com o divórcio, porque a mulher acusou a Gabrielle Union de estresse, rolou processo, mas depois, enfim, não aconteceu nada, caiu. Eles são, tem uma diferença grande de idade, ela é mais velha que ele, de 9 anos, e aí eles se separaram em 2013, porque ela trabalhava muito, ela faz muita série, enfim, não é fácil, entendeu? Tipo, conciliar, o que eu tava falando, o cara também viaja, trabalha, não sei o que, e a mulher viaja, trabalha e também faz, então, tipo, não tem muito tempo junto, assim, então, alguém tem que abrir mão, às vezes. E eles se separaram, e nesse ano, ele teve um filho com uma outra mulher, e eu acho muito foda, porque ele, ela sempre foi muito aberta em relação à fertilidade dela, ela teve muitos problemas, ela não conseguia ter filho, ela fez muitos, muitos procedimentos, e eu me identifico com ela, porque eu e o Guilherme também demoramos muito pra ter a Manuela, então, tipo, era, sabe, sei lá, tipo, era uma representatividade, assim, ah, que bom, assim, alguém também tem problemas. E ela conseguiu ter através de barriga de aluguel, porque nos Estados Unidos isso é possível, não é possível aqui no Brasil, e ela teve, e nasceu a Cávia James, que é a coisa mais linda desse mundo, criança mais fofa, maravilhosa, e eles são incríveis, eles são incríveis, eles são muito ativos na comunidade, do N. Wade, ele tem, nossa, ele faz muita coisa legal, mas o mais interessante disso tudo é que ele tem uma filha em transição, então ele é muito ativo pra comunidade LGBTQ+, eles, puta, eles, agora eles acabaram de fazer um fundo de arrecadação pro Covid para pessoas da comunidade LGBT, que é mais, então, assim, eles estão sempre ativos, ele apresentou a filha no Instagram, então, assim, tipo, é uma aula de empatia, é uma aula de paternidade, sabe, porque tudo que você quer ser é aceito pelo seu pai, então, tipo, ele tem isso, a família é incrível, ele também, eles, nas redes sociais, são incríveis, eles têm um rolê que não acontece mais por causa do Covid, mas eles têm a tour europeia, a tour de férias que eles fazem, que eles são incríveis no Instagram, gente, sério, quando eles viajam, é maravilhoso, sigam, maravilhosos, puta exemplo, casal foda. Terceiro casal, não podia não ser o Stephen Curry e a Aisha Curry, esse também casal fofinho, lindo, maravilhoso, a gente sabe, por causa dos filhos, por causa da Riley, né, a filha deles, mais velha, que, né, deu show naquela entrevista maravilhosa, vou deixar aqui pra vocês darem uma olhada, gente, coisa mais linda do mundo, gente, essa criança, mas eles também se conheceram na escola, na verdade, no grupo de igreja, e eles são namorados desde jovens também, eles casaram muito cedo com 20 anos, 23 anos, e tiveram esses três filhos. Ela é muito, ela era atriz, mas ela é muito também ativa, ela é empresária, enfim, ela tem, ela cozinha, então ela tinha um programa de TV, ela tem agora uma revista, que é de moda, que é de cozinha, não sei o que, eles fazem, também eles têm um programa agora por Covid, pras pessoas que não têm dinheiro pra alimentação, eles estão dando comida pras essas pessoas, então assim, eu acho muito foda quando você usa o seu poder financeiro, o seu poder de influência para o bem da comunidade. Eles têm três filhos também, mas a mais linda, maravilhosa, enfim, não a mais linda, porque a gente viu esse vídeo da Riley, incrível, é um casalzinho maravilhoso, ela tá sempre torcendo, ela tá sempre lá em todos os jogos, é maravilhoso, eles se amam, eles têm um códigozinho, assim, durante a quadra, e é muito fofo, casal fofo, casal fofo, casal lindo no Instagram também, são maravilhosos, siga. Vou fazer agora um apanhado de outros casais rapidinho, é porque esses três já estão casados faz tempo, então tem mais história. Mas a gente não pode deixar de falar do Yanis Assetokounmpo, que, gente, ele é incrível, ele é casado com a Mariah Danei-Rudus-Rangl, que foi jogadora de vôlei, também eles conheceram, ela, enfim, conheceram jovens, eles dois são jovens, eles já têm um filhinho maravilhoso, lindos demais, eles sempre levam ela, tem, assim, eles levam ela pros eventos, muito fofinho, casal novo fofinho, e eles, na rede social, ele é muito engraçado, porque eles zoam ela demais, assim, sabe, tipo, eles têm um relacionamento de um se zoar, então, é engraçado, eles são fofinhos. Pediram também pra eu falar do Embiid, quando eu falei do Embiid, o negócio da Rihanna, eles, caramba, você não falou do Embiid, é casado com uma brasileira, ele, na verdade, ele namora uma brasileira, a Ana Paula, 24 anos, modelo carioca, ele veio aqui em 2019, foi no Maracanã, ele falou que era flamenguista, enfim. Eles são um casalzinho, e deixei por último, porque eu acho que se faz necessário, Michael Jordan, Michael Jordan teve também seus rolês, ele foi casado com a Juanita, no auge dele, tá lá no The Last Dance também, eles se casaram em 1989, eles têm três filhos e se separaram em 2002, e foi um dos divórcios mais caros da história naquele momento, ela saiu com 168 milhões, mais a casa, mais um monte de coisa, foi muita grana, e merecida, porque essa mulher aqui, eu vou falar, ó, parabéns, porque o cara ficava o dia inteiro treinando, tem aquele nível de profissionalismo, e treinamento, de ficar em quadra todo o tempo, e você viu como ele treinava, ele parou até quando eles perderam pro Detroit, ele já, do dia seguinte, já tava treinando, então ele não foi viajar, não teve férias, e ela tava com três filhos em casa, mulher, tu é foda, tem que ganhar muito dinheiro mesmo, porque ela fez o cara ser quem era também, tá? Porque quando você chega em casa, você quer ter tranquilidade, né, basqueteiro? Você não quer ter em casa, ter estresse, entendeu? Uma mulher que resolve tudo pra você, que deixa tudo tranquilinho, entendeu? Então, faz parte do time também, é uma equipe, então, merecida, mulher milionária, e ele casou de novo! Agora, dessa vez, com a Ivete Prieto, em 2008, eles têm um casal de meninas, muito fofinho, ainda tá casado com ela, Michael Jordan maravilhoso, é isso. E temos os melhores casais, né, da NBA, que somos eu e Guilherme, Bruna e Sandy, e Carol e Roberto, vou deixar aqui os fatios pra vocês, como benagem pros seus casais maravilhosos que falam de NBA, que se amam, e que vivem esse esporte maravilhoso. Gente, sério, muito obrigada! Um feliz dia dos namorados pra vocês, se divirtam com responsabilidade, se você não está passando a quarentena com o seu namorado ou namorado, desculpa te dizer, mas não faz sentido vocês encontrarem hoje, tá? Sinto muito, entendo, porém, não faz sentido, tá? Estamos numa pandemia. Respeite seu amor, e seja empático, e... sejam felizes, tá bom? É isso, um beijo, até os próximos vídeos.